Eis o motivo que me fez optar por adquirir um braço articulado, né? Não tinha esse improviso aqui, deixava tudo em cima do livro quando eu estivesse falando, manter a distância mais ou menos de um palma, né? Pra ter um áudio bacana. Que tal ele? Depois de muito pesquisar, a maioria dele estava bem caro e esse daqui tinha um preço muito bom, na minha opinião, que eu só vou revelar no final do vídeo. E fiquei até com suspeita, né? De que não fosse um braço articulado bom. Mas eis que chegou e realmente, eu acho que ele vale até mais do que o preço que estava lá, né? Vamos fazer meio que um box aqui pra vocês. Que eu venho, tudo no plástico, né? Tem um braço articulado, tem uma peça aqui que acho que é pra prender ele na mesa. Já deixei cair o negócio lá. E um outro aqui que acho que é pra outro tipo de microfone, não que eu vou usar aqui, né? Não, só. Esse daqui vai na mesa, né? Pra prender o microfone, tem uma rosca aqui, ó. Acho que não é isso que eu vou utilizar, mas no meu caso, pra prender como é que eu vou botar e esse daqui, ó. Será que vai dar pra ver completo? Aí, ó. Diz que é 360 graus, não sei como é que ele faz esse giro de 360 graus. Pronto, tá aqui, ó. Já mantei ele, ó. Já dei estilado aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Fica bem aqui, assim. E o monitor ali atrás. Eu vou mudar pra vocês verem, ó. Como é que tá o áudio, né? Por isso que eu botei aqui, ó. Vai ficar assim pra mim, tá bacana. E neste momento, né? Já tô gravando com o áudio do microfone. E justamente na distância que eu havia me programado, né? Até afastar um pouco aqui, ó. Aproximar um pouco mais, né? E, ó. Como eu disse, fica mais ou menos... Palma de distância, né? Aí quando eu quiser me afastar, eu posso puxar ele junto comigo. Bem melhor, né? Ele foi na casa dos 30 e pouco. Não lembro o valor de cabeça. Vou colocar aí na descrição pra vocês. E o link da onde eu comprei, é claro. Não tô ganhando nada com isso. Mas pra quem que estiver interessado, né? Vai comprar. Tá aí, eu não trouxe como montar ele. Porque no momento não tô podendo tá gravando isso. Mas vou deixar um vídeo aí na descrição de como montar ele. De um outro canal aí com suporte bem parecido, né? Dá pra adaptar. Basicamente, é prendi ali embaixo. Tem um adaptador que já veio nesse braço articulado. Pra poder colocar esse microfone, né? E eu tô gostando bastante até agora. Pelo preço, né? Pode valer a pena, né? Não é mesmo, melhor. Tem que ser bem sincero. Mas pelo preço vale o que foi pago. Pra você continuar assistindo meu vídeo até este momento. Muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho